E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de Lone Wolf, jovens, sim, do Lobo Solitário aqui no Rainbow Six Siege, jovens. Bom, eu vou de Deployable Shield, eu vou de LFP e eu vou de P90, ok. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Lone Wolf, se você não viu ontem, eu joguei sozinho. E a cara, a parada, deixa eu avisar pro brother, tô gravando sim. Não, não sei se eu vou falar isso, porque vai que eu perco, que esse vídeo não vai pro ar, né? É, vou falar, descobre amanhã. Ela, se a partida for ruim, eu não vou postar não, mas vamos lá, se embora, se você tá vendo isso aqui é porque a partida foi boa. Pera aí, pera aí, vamos pensar com calma. É hostage, tem outros ângulos, os caras podem vir pela janela, os caras podem vir por aqui, ok. Então é o seguinte, a gente vai começar fechando essa porta aqui, é importante fechar essa porta. Os caras não sabem se sou eu ou não. Sou eu sim, amores. E, ok, eles podem entrar por todas essas paredes aqui, que elas estão todas fragilizadas. Então vamos ver o seguinte, ó, essa parede aqui a gente vai bloquear assim, ó. Porque daqui eles não passam, né? Ok, ok, gostei, gostei. Se der pode ter sido muito bosta ou muito boa. Ó, viado. Ai, amigo, desculpa, amigo. Aí, boa, descobriu o negócio. Desculpa, amigo. Beleza, coloquei o negócio ali. Tá, eles estão vindo. A gente vai fechar. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Eu não vou conseguir fechar essa porta, né? Carai, como eu sou burro, mano. Eu tenho que fechar isso aqui, eu tenho que colocar o barricade. Certo. E aí eu coloco essa bagaça aqui assim, ó. Vamos lá, posiciona bem, patof. Não, não é uma boa ideia, talvez eu... Talvez seja melhor eu colocar... Puta, eu vou colocá-la mais ou menos aqui, assim, ó. E eu tenho o cover desse lado aqui também, né? Tipo, eu tenho como fazer isso aqui, ó. Beleza. Tá, eu preciso vir aqui pro cantinho e... Ah, não, sai da câmera. Tem um termite por aqui. Caralho, não matei, véi. Boa, matei agora. Ok, deu certo ainda. Caraca, eu descarreguei um pente de P90 no cara, mano. Uou. Tô ouvindo barulho de madeira quebrando. K-C-T. Tá muito tenso. Ele tá clear ainda. Ai, ai, ai. De onde, de onde, de onde? Já vi aqui, ó. Não peguei, não peguei, não peguei, não peguei. O cara tá por ali ainda. Caraca. Falou o smoke ali. Acho que agora é uma boa hora pra gente dar... Beleza, matamos mais um. Ai, ai, ai. Tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Preciso de ajudar. Tá, não, não foi daqui, não, ué. De onde eu devia esse tiro, amigos? Caralho, o tiro agora tá escasso aqui, amigo. Opa, já vi ali, ó. Ai, filha da puta. Filha da puta. Como que o cara me pegou, véi? Ah, ele tava no andar de baixo, mano. Porra, que vacilo, mano. O cara tinha bem mais visão que eu. Puta, eu não parei pra pensar que ele tava... Ele tava... Ai, eu me empolguei, mano. Eu não posso jogar bem, véi. Eu jogo bem, eu me empolgo. O cara tá de escudo, hein, time? Toma cuidado aí com a porta. Beleza. Ó, dando uma cancelando o maluco ali. Beleza. Hum, ele tá atirando, véi. Não dá pra pegar, não. Ninguém tem C4 nessa porra, né? Ai, ai, ai. Explode, amigo. Explode. Isso, boa. Foi boa. Ah! Do outro lado ali também foi ferro. Ai, cacete. Valeu, valeu. Puta, foi foda. Foi foda, véi. Ai, caraca. A gente jogou razoavelmente bem, mas o time não conseguiu mandar muito. Caralho, eu não matei ninguém? Caralho, eu matei ninguém, amigo. Sério mesmo? Caralho, eu lembro de ter matado dois caras. Como assim eu não matei ninguém? Ah, tá. É porque na hora do Tab, ele tava... Ai, que susto. Bom, então, beleza. A gente tem uma situação bem complexa aqui. Eu acho que eu vou de termite, brothers. Eu acho que é um bom momento pra ir de termite. Ele tá com fragranade? Não, né? Não. É um bom momento pra ir de ash, porque é hostage. E aí eu vou colocar smoke. Certo? O importante é a gente achar o hostage, smokear o local, puxar o hostage e fugir, né? Vamos tentar fazer uma estratégia meio maluca isso, mas é divertido. Mano, eu tô louco pra fazer uma dessas, porque se eu fizer isso, vai ser o samba da minha vida, né? O samba do Patif. Eu acho que vai ser um momento muito importante da minha jogatina de Rebels 6. Se eu conseguir explodir o lugar certo, roubar o hostage, tem que ninguém, em vez de sair no meio da fumaça. Vou ser o dia mais feliz da minha vida. Bom, vamos subir aqui no prédio e vamos dar a volta nesse andar térreo aqui. Daqui eu acho que talvez a gente já consiga pelo menos escutar barulhos e tal. Vamos ver. Por enquanto aqui tá clear, tá clear. Vamos subir as escadinhas? Vamos, vai. Vamos andar os superiores. Alguém precisa ir embaixo. Não vem ninguém em cima comigo aqui não, senão é pior. Vambora. Tá, não tá no mesmo lugar que a gente. A gente tava aqui, se não me engano, né? Não achamos. Ferrou, né? Na real é que ferrou. Sem achar o refém, vai ser um zarado isso aqui, amigos. Putz, grila. Ah, alguém destruiu a câmera. Ainda bem que alguém manja aqui das camerita. Não achamos, não sabemos do que os caras estão. Ficou, ficou complicado aqui a situação pra nós, amigos. Bom, deve ser um lugar que a gente não foi naquele prédio de lá, né? É ali, ó. Tá fortificado ali, ó. Achei, time! Tá fortificado por ali. A gente vai tentar botar uma pressão. Pus uma marca amarela, ó. Tá fortificada a parede. Alguém de termite? Tem duas peres de cubos pra termite aqui. Cuidado com a janela ali, ó. É o seguinte. Ô, amigo, não era pra vir aqui, não. Tudo bem. Vamos descer aqui. Boa. Isso que o brother fez eu quero fazer também. Vou abrir, hein? 3, 2, 1, abriu. Foi. Ah, caralho. Eu matei um e morri pro outro, velho. Eu pensei que era hostage. Eu pensei que esse cara era o refém, mano. Porque um cara tava pegando cover no outro. Eu podia ter sentado bala nos dois. Mas eu pensei que era refém. Eu tinha certeza... Ah, olha aí, velho. Que vacilo. Pô, eu tinha certeza que era refém, mano. Caralho. Ó, tem um capo que deve ter armadilha. Cuidado. Ai, caraca. Caralho, velho. Da esquerda aí, atrás. Ô, pão com ovo. Aí, pão e ovo, tá? O cara ficou muito preocupado. Pão com ovo. É, pão e ovo. Não vale. Esse negócio não vale, amigos. Boa. Boa. Boa time. Mandou lindamente. Agora, a estratégia foi bem colocada. A bomba explodida no momento certo. Foi lindo. Foi lindo, velho. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. Vamos torcer pra ganhar, velho. Falta pouco. É só... Mano, os caras de escudo botam uma pressão foda, né? Tá aí na sala de controle de certeza. Quem é que tá ali fora? Ai, caralho. Pera aí. Boa. Pão com ovo matou outro aí, ó. Tá na sua esquerda aí. Enzi topo. Ah, boa. Jogou uma H.E. O cara vai ter que correr, ó. Boa, boa time. Meu Deus. Aí foi legal, hein, jovens. Cara, o time jogou horrores, velho. Mano do céu. Essa foi linda. Foi linda. O que deu errado na última, nessa deu agora. Deu certo. Bom. A gente já sabe que os caras estão vindo com escudo, né? Normalmente com dois escudos. Então, o que a gente vai ajudar bastante aqui é jogando de smoke. Eu vou levar uma Nitro Cell. Agora, a parada é a seguinte. É armar a trap, né? E esperar os caras vacilar e explodir a trap. Dependendo de onde a gente estiver. Eu vou ver se, por exemplo, se a gente estiver perto de escada, eu vou tentar colocar perto da escada ali, pra quando os caras subirem, eu explodir o bagulho e tal. Então, vamos ver exatamente como vai ser o spawn da gente. E vamos tentar cercar os caras. Vamos tentar pegar os caras de costas. Eu acho que a gente vai ajudar bastante o time se a gente conseguir matar pelo menos um dos escudos, velho. Ok. Só porque eu não queria, a gente ficou nesse subsolo terrível aqui. Mas tudo bem. Bom, vamos pensar então. Deixa eu pensar. Por onde os caras podem vir por aqui? Cara, eles podem vir de todos os lados. Essa é a fita. Gente, deixa a parede entre os... Puts, pera. Caralho, eu não sei. Eu ia falar, mas não é bom, mas não precisa deixar a parede aberta. Eles podem vir por fora, eles podem vir pelas escadas. O que não falta é spot para os caras, né, mano? Puta, é muito spot diferente, mano. Nossa, é muita parede aberta, velho. Fudeu. Nossa, vai ser muito difícil isso. Vai ser muito difícil. A gente foi num lugar bem ruim de defender o refém. Bom, vamos tentar ficar em algum pique e a gente sobreviva. Essa vai ser minha meta aqui. Vamos ficar mais ou menos por aqui. E vamos tentar achar de onde os caras vão vir, né? A real é que ficou bem ruim. Tem um cara no teto. O que ele quer pelo teto, amigo? Ou o cara não faz ideia do que tá fazendo, ou ele é muito bom, né? Tem uma Ashe, pelo menos a gente identificou um deles. Eu não peguei o colete. Caraca, eu tô nervoso, velho. Tá, já saquei o que os caras querem fazer aqui, né? Ó, vi Cezinho passando ali, hein? Fudeu, mano. Ferrou horrores. Caraca, agora ferrou muito, velho. Caraca, velho, ferrou. Eu vou matar dois ainda, mas não vai dar pra fazer mais muito que isso, não. Caraca! Tô dando dano no refém. Matei o refém. Eu joguei a bomba ali na parede pra tentar pegar o cara atrás da parede e não deu, mano. Puta, pior que eu perdi quem é exposto. Tava jogando horrores. Eu tava, e eu, nossa, que vacilo, velho. Conseguiram matar dois varados. Joguei bem, mas o refém ficou cheirando no meu peido ali. E aí, fudeu. Ah, boa. A gente vai repetir o caminho de Ashe. Vamos ver se a gente ganha pelo menos uma, né? Ah, não, mano. Se a gente ganha essa aqui, a gente empata. É menos... Defendendo esse mapa é muito ruim, brother. E os caras tão jogando muito bem no ataque. Talvez a nossa chance seja realmente a gente ganhar uma defesa aqui. E aí pegar um desempate em defesa. Puta, que situação, amigo. Ah, não. Agora a gente tá atacando, né? Ah, não. É verdade. O ideal é a gente ganhar um ataque. É, o ideal é a gente ganhar um ataque. A gente ganhar um ataque e pegar na próxima rodada ataque, que eu acho difícil que vai acontecer. Eu acho que a gente vai atacar nessa. E se a gente ganhar, a gente pega a defesa. Se a gente ganhar também, né? Porque... Tá foda. Ah, eu joguei bem, velho. Caralho, não acredito que eu matei aquele refém, filha da puta, ali no meu peido. Tinha que ter um jeito de anular a porra do peido, né? Ou de mover o refém. Sei lá, caralho. Mas eu vi o pezinho atrás da porta. Eu até consegui, acho que, dar hit no cara, né? Mas eu não... Ai, meu Deus do céu. Bom, para o Tiffin não vale a pena se arrepender agora, né? Vocês sabem que matar refém é a minha especialidade no Rainbow Six também, né? Então darei para reclamar. Porra, gente. Eu estou mais perdido que segue em tiroteio com esse Hot Wheels hoje, hein? Puta vida. É que pelo menos você bateu o olho e vê... Bom, eles devem estar no mesmo lugar, by the way, né? Provavelmente. Ai, senhor. Senhor. Cara, por que que spawnou a gente aqui? Não deve estar no mesmo lugar. Por que que spawnou a gente de um pique estranho pra caralho? Não é ali, ó. Mudou. Será que vale a pena ruxar ou será que vale a pena continuar? Vou tentar continuar no carrinho por enquanto, mano. Se faltar uns 10 segundos ali eu vou. Opa. Gamer por perto. Não, andar debaixo daqui, ó. Opa. Opa. Ah, não. Puta, me ferrei. Marquei. Marquei, guys. Subi solo, dois dentro, um fora. Tem um lugar horrível pra atacar, mano. Vamos pensar. Tem uma portinha de entrada e tem teto pra furar, se não me engano. Vou fazer o seguinte, aqui, ó. Escudinho ali, ó. Tá. Vou fazer o seguinte. Beleza. Beleza. Destruindo o impoiable shield dele. Beleza. Vou mandar o drone. Deu na esquininha ali da esquerda. Ah, me matou, viado. Caralho, ruxei muito, velho. Eu sabia onde o cara tava. Por que que eu dei essa pala também? Ah, eu errei a bomba também, velho. Nossa, quase matei o refém. Quase matei o refém, brother. Oh, cacete. Tem um cara aí, ó. Na frente do pão e ovo. Aí, ó. Com 12. Aí. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Salve o refém, salve o refém. Corre, gente. Olha, olha, olha. Caralho, quase fudiu o time. No fundo ali, ó. No fundo, no fundo. Atrás do barco. Boa. Boa, caralho. Afundei o time, mas meu time ganhou. É, eu derrubei o deployable shield no começo. Eu vi que podia fuder tudo. Meus caras foram bem pra caralho. Meu time é bom, mano. Não é que são bons pra caralho. Os Itopo, ovo, ovo, ovo e o Lucas tão jogando horrores. Uh, e eu matando o refém. Eu tô brincando de matar o refém, velho. Meu tiro de... Mano, a minha ganhada passou aqui, ó. No refém. Tirou uma... Ai, caralho. Ataque, brother. Puta que pariu. Tem chance, amigos. Tem chance, amigos. Da gente ganhar essa bagaça aqui que a gente pegou um ataque. É só, mano, dar sorte de não sair num lugar muito merda. Puta, mas foi lindo. Eu vou parar de dar a cara que tem um louco também. Tentar ajudar um pouco mais o time, né, velho. Tá foda. Eu tô entregando a paçoca toda rodada, amigos. Só vamos, amigos. Agora é a hora, gente. Vamos vir retinho nessa aqui, ó. Ali não tá rolando um Fortify. Eu vou me jogar pela escadinha. Casual é ruim porque a gente não pode escolher onde a gente spawna, né? Eu acho isso bem osso. Tudo bem, é bom que a gente vai testando todos os spots também. Não fica só viciado. Sub solo clear. Então vamos no terceiro andar. Pelo jeito, não é aqui. É, o carrinho nunca spawna muito perto do refém, né? No... Ué. Tá, saquei. Onde eles estão? Ahn... Deixa eu procurar uma escada. Eu tô ligado, tem uma escada por aqui. Vamos até ser onde eles estão. Deixa eu ver se eu acho mais um. Pelo terceiro andar... Tá por aqui, ó. Eu tô na... Beleza. Pensa, passei do bagulho. Peguei no outro. Pênis! É o terceiro andar do prédio branco, né? Se não me engano, ali é a sala de controle. O espaço vem aqui, acho que rola, hein? Deixa eu ver. Ah, mas aqui não dá pra soltar o gancho. Ok. Tá aqui mesmo, ó. Tinha gemer, cuidado. Tinha gemer, cuidado. Beleza, o refém tá ali. Viu o cara ali. Vi um cara no refém. Cuidado pra não atirar nele e pegar no refém, aí. Ah, filha da puta me matou ali na frente do refém, velho. Miei ele. Puta que pariu, mano. Eu mania de colocar a porra da cara também, né, velho? Olha aí. Caralho, estourei três tiros no cara, o cara me deu um só, velho. Ô, meu coração, até dói. Vamos torcer pro meu time agora, porque os mais que estão jogando horrores. Ai, ai, tiro nas costas. De onde veio isso, amigo? E duas cabeças passando lá. Cuidado, boa. Boa, pão e ovo. Eu pensei que, na real, porque eu pensei que ele tava olhando pra outra janela. Não sabia que ele tava olhando pra minha janela. Vacilei, né? Na real que eu vacilei também. Porra. Cuidado, pão e ovo. Morreu? Morreu. Boa, boa. Boa, time. Caralho, que tensão, velho. Tá lá no fundinho, ó. Aí, aí, aí. Boa, garoto. Eu não vi onde o cara tá. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Atrás dos computadores. Na esquerda, na esquerda. Tem a pombadão. Dá pra pegar pela janela, aí. É mais fácil pegar ela. De madeira. Tá usando um cadáver de cobertura, ó. Puta vida, jovens. Que partida, caralho. O Polic ali matou geral. Geral. Olha, ele só levantou, ó. Puta, o maluco matou geral. Mas foi ótimo. A puta partida, a vida de Lone Wolf, às vezes a gente perde. Eu, por exemplo, fudi hardcore nessa. Joguei uma rodada bem, mas o resto foi muito mal. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente me vê esse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Seu favorito, inscreve no canal. Olha, era pra eu ter feito pelo menos ali 1.300 pontos. Eu não tivesse matado refém naquela. Mas, tudo bem. É nóis, manos. Um beijo no Popô. Espero vocês na próxima. Até lá. Fui!